E hoje nós vamos conhecer um garoto que ficou conhecido como Ferinha do Arrocha. Pode entrar o garoto Natsou! Pode entrar! Boa noite, galera! Boa noite, tudo! É o Brasil que está com seu vagão. Como vai? Tudo bem? Vem cá cá! Eu vou precisar desse. Deixa eu ver, que roupa bonita é essa! Quem foi que fez essa blusa pra você? Minha avó. A tua avó que foi que fez? Foi. Você tem quantos anos, ô Natsou? Tenho 12. 12 anos? E é verdade que você é, como é que é? Ferinha do Arrocha? É. Mas o que é Ferinha do Arrocha? Me explica. Ferinha do Arrocha? Eu canto a música rocha. O que é a música do Arrocha? O que é? A música do Arrocha é coisa romântica, né? É. As pessoas quando estão, assim, apaixonadas, lembrando das outras coisas. Ah, é? É. Você já ficou apaixonado alguma vez? Eu? É. Não. Nunca? Não. Nunca se apaixonou por... Mas você tem algum ídolo? Tenho. Quem? Pablo. Ah, o Pablo? É. O Pablo... O Pablo... Ele também canta a Arrocha, né? É. Você conhece que música dele? Quase todas. Qual o maior sucesso que ele já fez, sabe? Não. Não? Qual o maior sucesso? A Bilu Bilu. Como é que é, Bilu Bilu? Como é que é? A música dele? É, Bilu Bilu. Foi um pedacinho, um pedacinho. Como é que é? Como criança em seus braços, eu me sinto rei de sangue azul. Pera, pera, pera. Desculpa, o Nath. Melhor você cantar com a banda que fica mais fácil. É. Né? Então, essa daqui é a banda, tá? Tá. Como é que... Você ensaiou, não? É? Você ensaiou? Ensaiou. Ensaiou? Aham. Ensaiou direitinho com a banda? Aham. Então, maestro Bilu Bilu. Atenda, escute um pouco e me entenda Eu sei que o povo comenta A nossa separação, amor Aí vocês vão prejudicar o menino Você não achou que tá fora do... É Né? Vocês vão prejudicar o menino Explica pra eles o que tá acontecendo A bateria tá... De onde? Tá o quê? A bateria não tá dando ritmo? É É isso? Aham Qual o problema aí? Tem algum... O problema é com vocês aqui? É com você aqui na percussão? Não? Não é na percussão? Não? Não é aqui? Não, não Qual o problema da bateria? É que eu tô começando agora aqui na banda É E aí eu tô pegando O ritmo ainda aqui da galera Tô começando agora Tá começando agora? É Tem alguém pra substituir ele aí, produção? Não? Mas você tá... Se você tá começando agora... Se quiser eu canto Eu acho que eu sou mais de cantar Ele é mais de cantar Você sabe tocar bateria? Não? Não Não O rapaz não é baterista Ele é mais de cantar É isso? É Eu prefiro cantar Mas me colocaram pra tocar a bateria Então Canta alguma coisa Vamos ver se você canta Vamos ver se ele canta bem pelo menos, né? Com um criança em seus braços É Pablo? É isso? Eu me sinto rei de sangue azul O que você falou? É Pablo Quem? Quem? Pablo do Arroja Quem? Aquele ali Mas o Pablo não tem bigode Vem cá, moço Vem cá, moço Vem cá Por favor Vem cá Mas o Pablo tem bigode? Eu vi Eu não conheço ele pessoalmente Nunca trouxe ele no programa Mas tem a voz igualzinha? Tem a voz igual? Tem É mesmo? Tudo bom? Tudo bem Opa Então Como é que você chama, moço? Alfredo Alfredo Agora Alfredo é bom E sem óculos E sem bigode Como é que você chama? Pablo Aê 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 O Natson Esse garoto que fez uma roupa especial A vó dele que fez a roupa especial Para ele vir se apresentar aqui Não sabia que você ia estar presente Na verdade a gente contou com você que ele ia estar aqui A gente contou ou não? Não Não contou Você não sabia né? Não. Levou um susto quando viu o Pablo. Foi. Agora o Pablo vai assistir você cantando. Tá bom. Será que você canta bem? Sei não. Vocês vão cantar... Bom, você vai cantar sozinho ou vai cantar junto com ele? Como é que você quer fazer? Junto. Pode ser. Junto? Aham. E qual é a música que você vai querer cantar junto com ele? Bilu Bilu. Ah, o Bilu Bilu. Aham. Vocês não acham melhor? Vocês já ensaiaram os dois juntos? Não. Não? Não ensaiaram? Não. A gente vai improvisar, né? É. É. Porque, olha, improvisado, a banda... Tudo bem, porque é a banda que acompanha o Pablo. É. Né? Ainda bem que o baterista não é ele, né? É. Essa música... Bilu Bilu quer dizer o quê? Oi? Bilu Bilu. O quê? Bilu Bilu quer dizer o quê? Quer dizer carinho, amor, né? Ah, é? É aquela coisa do dia a dia, né? Que você... Geralmente, os casais... Encosta o nariz no outro, né? É aquela brincadeira do dia a dia dos casais, hein? É. É mais essa coisa de amor, de namoro mesmo. Você já sabe o quê? Então, o que é Bilu Bilu é encostar o narizinho assim e fazer. Aham. Beijinho. Não beija, não. Só encostar. É, sem encostar o narizinho. É beijinho de narizinho. É beijinho de narizinho. É beijinho de narizinho. Bom, então vai lá ensaiar, daqui a pouco eu chamo vocês. Tá bom? Tá bom? Tá bom. Imagina. Nátio, você tá nervoso ou tá tranquilão? Um pouquinho nervoso. Um pouquinho nervoso? Mas deixa o nervoso de lado, porque agora o Brasil inteiro vai ver você junto do Pablo que é esse homem de sucesso extraordinário e você cantando com ele, tá bom? Tá bom. Bilu Bilu? Bilu Bilu. Vai lá, Pablo, vai lá. Com banda ao vivo, hein? A lenda nos cujo um povo me entenda Eu sei que o povo comenta A nossa separação, amor É fato, ando sofrendo calado Escute o meu desabafo Que eu quero te falar Mas juro que eu queria aquele olhar de perdão No ar Como criança em seus braços Eu me sinto rei de sangue azul Quando estou em seu braço Tu me acorda o rei de sangue azul Olha agora a sua cor que me faz Bilu 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 Eu sem você não chego a lugar nenhum Meu Bilu 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 Me dê mais uma chance O nosso amor não é comum Meu Bilu 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 A rotina é para sério Prometo não ser mais um Bilu 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 É fato, ando sofrendo calado Escute o meu desabafo Eu quero te falar Eu quero te falar Mas juro que eu queria aquele olhar de perdão Como criança em seus braços Eu me sinto rei de sangue azul Gosto quando encoste meu nariz e faz Bilu 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 Quando estou em seus braços Eu me sinto rei de sangue azul Colo agora a sua boca em mim e faz Bilu 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 Sem você não chego a lugar nenhum Meu Bilu 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 Vou te levar a sério O nosso amor é comum Meu Bilu 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 Me dê mais uma chance Vou ver com você mais um Meu Bilu 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 Meu Bilu 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 E aí Spider Parabéns Obrigada Gostei de ver Cantou muito, né? Cantou o Po? Mm? Cantou bonito Cantam muito, ele canta muito Obrigada Tem uma voz suave, uma voz educada Muito bom Tem tudo, tem tudo vem pra frente Ó nós, nós ainda temos 1 minuto Sabe aquela música dele que faz sucesso Porque o homem não chora? O homem não chora O homem não chora O homem não chora O homem não canta o homem não chora É só pra gente encerrar o programa Ele canta tudo Com satisfação de ouvir sua voz Tá bom, mestre? Claro que sim Tá bom, Pablo? Claro Vai lá, vai lá, vai lá Vamos lá, mestre Começa? Mandei Amanhã nós voltamos A todos, boa noite Tchau, gente Até amanhã Tchau